Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Socialista saúda naturalmente todos os grupos parlamentares que se associaram a esta questão e naturalmente o consenso em torno, creio eu, da necessidade de se prever como forma de exercício das responsabilidades parentais a residência alternada. Mas, Sra. Deputada Mónica Quintela e Sra. Deputada Sila Meireles e Sra. Deputada André Ventura, nós não pretendemos estabelecer, nunca nos ouviram dizer isso, uma presunção nem nenhuma regra. Não, não dissemos. Aliás, Srs. Deputados, o Projeto Lei do PS, o Projeto Lei do PS não prevê, abrir aspas, presume-se que a residência alternada é a melhor solução para a criança. O PS não diz isto em momento algum, Srs. Deputados. Portanto, o que nós pretendemos, não diz não, o que nós pretendemos, Srs. Deputados, pretendemos sim que a residência alternada deva ser privilegiada se corresponder naturalmente ao superior interesse da criança, como já dissemos. Mas reforço que nós estamos disponíveis, naturalmente, para insetos e especialidade, encontrarmos o consenso possível que proteja e que garanta, acima de tudo, o superior interesse da criança. Para avançar, contarão sempre com o Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigada.